Música Amigos e amigas, juntos fizemos acontecer. Música A transformação que Jaraguá passou, deixou até o mais otimista de queixo caído. Enfrentamos desafios com a coragem de quem encara uma segunda-feira com um sorriso de orelha a orelha. Música Com o apoio inabalável do governo estadual, da primeira-dama, dos senadores, do deputado federal José Nelto, do deputado estadual Lineu Olímpio, das secretarias municipais, dos vereadores e de cada morador. Aí, meus amigos, ficamos gigantes e transformamos Jaraguá em um lugar verdadeiramente de todos e para todos. Trouxemos de volta o sorriso para a nossa gente. E olha que nem estou falando do programa Brasil Sorridente. Na verdade, são mais de 10 milhões de motivos para sorrir. Música Investimentos em melhorias, desde a recuperação de avenidas e feiras municipais, até a revitalização de postos de saúde e reformas nos centros médicos. Na educação, fizemos nosso dever de casa e destinamos mais de 6 milhões em investimentos. Escola velha não faz boa educação. Foram novas mobílias, eletrodomésticos, materiais didáticos, uniformes, kits escolares e a informatização dos CEMEIs e escolas municipais. É o futuro se tornando presente, meu povo. Essas realizações bombaram a economia e inspiraram nossa comunidade a persistir e empreender. Desse jeito, não podia acontecer outro resultado. Recorde de renda e geração de empregos, com 200 ofertas por dia. E pode escrever, essa média vai aumentar ainda mais com o outlet que está sendo construído na Passarela da Moda. O lugar perfeito para uma de nossas maiores forças, as confecções. Mas nossa gente não quer só comida. Ela quer comida, diversão e arte. Na cultura, investimos mais de um milhão de reais para repaginar o caminho de Cora. Reformamos a Igreja da Conceição, revitalizamos o museu e o Beco do Galvão está mais charmoso do que nunca. Sem esquecer as tradicionalíssimas, cavalhadas e a festa do divino. Isso dá um baita orgulho. Saber de onde viemos e construir as bases para um futuro sustentável e inclusivo. Mas calma que tem mais. Nossa parceria com o Governo Estadual também beneficiou 680 famílias com aluguel social. 381 carteiras de habilitação entregues com o programa CMH social. E centenas de famílias realizaram o sonho do lote próprio. Entregamos mais que o correio em época de Black Friday. É tanta conquista que aumenta nossa convicção para um 2024 ainda mais feliz. E claro, sem esquecer a responsabilidade de trabalhar ainda mais. Pois uma gestão que olha para tudo é capaz de construir uma cidade de todos e para todos. Que tal vir junto com a gente fazer um 2024 ainda mais próspero?